Fala moçada, mais uma empresa aqui presente na Show Agro aqui em 2024 A gente está aqui com um grande parceiro já das antigas O Luciano e o Douglas aqui da J.A.S. Uma empresa já consagrada aqui na região também, né? A gente já está há bastante tempo, não só no Brasil, mas como aqui também, né Luciano? Isso, né Rodrigo? A J.A.S. está em 26 anos de mercado, né? É uma empresa especialista em tecnologia, o Maru Plantio Então, nós estamos em toda a América Latina, como Estados Unidos, Europa, Ásia África, né? Então, o J.A.S. está ali esporta também para os outros países E estamos aqui mais um ano prestigiando, né? Show Agro Show Agro cada dia crescendo mais, né cara? Você vem aqui sempre, todo ano você vem pra cá Aqui, a gente dá pra perceber a grandeza, a grandiosidade do evento que vem se consagrando cada dia, né? Isso mesmo E esse ano nós fizemos também lá na Grishow, né? Seis novos lançamentos, seis novas tecnologias Então, tanto na parte de dosador de semente, sensor, né? Pra monitorar o fluxo de fertilizante O que que foi lá? Foi uma inovação ou foi uma modernização do que já tem? Nós lançamos o novo dosador, que é o Selenio Neo É um dosador de semente com motorização elétrica e o High Speed também, que é com esteira Que leva a semente até o solo, né? E mais os sensores também, né? Que de fluxo contínuo, né? Do fertilizante Então nós tivemos ali vários lançamentos ali E também trouxemos um pouco das nossas tecnologias aqui pra Show Agro e Paragominas O pessoal já tem que sempre ficar atento no que tá acontecendo E o Douglas que atende a nossa região aqui Você tá o que? De Tocantins pra cima? Rodrigo, eu pego Tocantins, né? Pará e Maranhão Ah, sim Ela faz toda essa região Isso Corre o trecho aqui Isso É bacana E novidade aqui pra Show Agro Tem o dosador de adubo, dosador de semente Então, Rodrigo Trouxemos todo o nosso portfólio de tecnologias Desde o disco Apollo Até o Selenio Elétrico, né? Produto consolidado na região O disco Apollo foi o que deu o primeiro passo, né? Foi onde iniciou tudo Foi desenvolvidos os discos ali Sim, sim Escapou a tecnologia Apollo, né? A gente consegue reduzir aí muitos erros no plantio Sim, sim Então foi onde começou tudo, né? Sim, aí já tá lá na frente Isso, aí já trouxemos o Titânio O Viso Adubo Que é o nosso sensor de monitoramento de fluxo de adubo Trouxemos o Jupiter também Que é o dosador de adubo a rotor E o Selenio Elétrico, né? Dosador consagrado na região Hoje nós estamos aí com mais de 500 linhas Do produto rodando na região Rodando muito bem, né? Então trouxemos aí para os produtores da região de Paragominas Dom Elizeu, todo o norte do Pará Que tá conhecendo mais de perto As nossas tecnologias Hoje a J.A.C. está em muitas plantadeiras, né? Mostrou já saindo de fábrica Mas também, mostrou, muita plantadeira Já tem como implantar o sistema J.A.C. nela, né? Isso, Rodrigo Nós estamos em 85% das fabricantes de plantadeiras nacional Então nós temos uma grande empatia do mercado E também as plantadeiras que já estão no campo Nós também conseguimos atualizar elas E colocar com a tecnologia das plantadeiras que vem nova E falando sobre o disco Que você comentou antes A J.A.C. tem 98% do share do mercado de disco Né? Pra plantio Sim, sim Nossa, assim 98% dos discos utilizados no campo É disco apólo, né? Disco da J.A.C. Hoje o disco também é para todos os grãos, né? Tem para todos os grãos Desde soja, milho, gergelim Gergelim, que é uma cultura aqui na showágua Também aqui na parte de Paragominas, né? Então tá forte aqui, né? Nós também, tanto no Selenio Eléctrico, né? Que é o sistema do Neumar, do Cavaco Como o Titano também, que é o dosador mecânico Uma curiosidade Hoje o gergelim é plantado normalmente Através do sistema J.A.C. Tipo assim, plantadeira e tal Hoje o pessoal está plantando bastante, né? Rodrigo, esse ano a gente teve muita procura, né? Para o nosso disco que planta gergelim Então o pessoal está plantando bastante gergelim na linha Sim Então tanto o disco apólo quanto o disco para o Selenio Tem uma procura bem grande na região, né? Então o pessoal já está utilizando Os nossos sistemas para o plantio do gergelim também Você falou que os lançamentos da AgriShow Estão saindo aos poucos Mas em breve vai estar geralzão Vai popularizar geral Isso, os lançamentos do Selenio Neo Nós liberamos a pré-série esse ano Vão ser poucas linhas A gente preferiu o mais próximo da fábrica Mas a partir de 2025 Com certeza Paragominas também já vai ter essa tecnologia Já vai entrar Inclusive ontem e hoje fizemos alguns contatos aqui Já temos já produtores Interessados nessa tecnologia Então com certeza 2025 nós vamos ter essa tecnologia de planta também Paragominas Uma coisa que eu gosto sempre de frisar também Referente a J.A.S. Que eu até conversei já com o seu Zé Roberto Já fiz um bate-papo com ele Que é uma empresa que nasceu no Goiás ali, né? E hoje já está no Brasil inteiro E aí expandiu para o mundo inteiro, né? Tem vários países hoje Você falou que tem vários países que já tem essa tecnologia J.A.S. Eu vejo o Instagram do seu Zé Roberto já direto Rodando aí nos Estados Unidos Outros países também Implantando essa tecnologia E já é fato, né? É, tudo começou ali em Goiás Hoje nós temos a indústria que fica em Caldas Novas Goiás Inclusive eu já conheci, já fui lá Isso E tem a engenharia também que fica em São Paulo, capital E tem mais uma extensão da engenharia em Curitiba E mais um centro de distribuição em Maringá, no Paraná Aí nós temos a filial em Córdoba, na Argentina E também nos Estados Unidos Então a visão da J.A.S. é ser uma líder global De tecnologia para o agronegócio, né? Então a gente está caminhando muito forte para isso acontecer E você pode perceber, moçada Todas as plantadeiras vão ter sistema J.A.S. Se não tem, vai ter, né? Com certeza, Rodrigão Moçada, e você está me devendo uma visita lá na Rural Boca Eu vou cobrar aqui ao vivo Pode cobrar, aí você pode gravar aí Daqui um dia você vai gravar, nós tomamos um café lá Show, beleza E aqui já marca também, ó A gente vai, a gente tem que ir lá A gente faz um podcast lá mesmo, lá na hora lá A gente bota de novo esses assuntos todos A gente pontua e assina Não, você sabe que eu sei As das primeiras assinaturas que eu tenho Uma das primeiras assinaturas que eu tenho lá na Rural Boca Olha lá, Luciano Macedo lá Eu fui dos que inaugurei o painel da assinatura lá Isso é verdade, você também já está na assinatura Desde 2022 está lá Precisando assinar de novo Precisa, vamos lá renovar Você bota 22, agora bota 24 E aí vai É isso aí Show de bola Gente, brigadão Estou aqui apresentando mais uma vez Aqui a empresa J.A.C. Tempo de dosadores, sensores, discos e tudo mais Então brigadão, Luciano Obrigado, Douglas Aquele abraço Qualquer dia desse eu quero ir lá também Em Caldas Novas Que tem outro complexo Qual foi agora o prédio lá que montou Por último que eu não conheço Isso, lá nós inauguramos um galpão novo Isso, galpão novo Da fábrica De 7 mil metros para trás Pois é, esse eu não conheço Eu conheci os outros anteriores Mas show de bola Você e moçada, obrigado É J.A.C. aqui presente na Show Agro 2024 A CIDADE NO BRASIL